Para começar, eu quero que um maestro, um docente, me seja interessado em um estudante, em um estudante. Então, quando eu vou fazer uma informação, eu vou começar a compreender. Eu vou começar a saber que é um bom estudante, como é que eu vou chegar dentro. Então, não só me interessa em teoria e matéria que eu tenho, mas eu estou interessado em um jovem estudante.